Se precisar, qualquer dia É um lugarzinho bom pra fazer a lavagem É, ali é bom, lá onde eu tô lá é bom Qualquer coisa que quiser conhecer lá, só dá pra passar lá Tô lá Demorou? Falou, é nóis É, louco, é doido Nossa, o cara é louco, velho Nossa, o cara é louco Fala, baga Fala, baga Boa, nego, droga Olha, fila da puta Ai, rapaz Nossa, o cara é louco Nossa, o cara é louco Nossa, o cara é louco